O plano de apoio de patrocínio, ela visa atender as pessoas que vêm para fazer tratamento de patrocínio, de câncer, no diálise, então, os familiares dessas pessoas, atende o pessoal da região e também da zona rural. É um trabalho que a gente faz aí, voluntário, para essas pessoas que a necessitam. Ela funciona ali, próximo ao hospital, logo acima do Hospital São Lucas, bem próximo ali para atendimento mais facilidade também para os usuários. Ali tem uma média de seis, sete pessoas diárias, então, ali, há um rodízio, alguns permanecem, mas, de qualquer maneira, nós estamos atendendo ali até de 15 a 20 famílias mensais. A gente fornece por noite, café da manhã, alimentação, né? Então, há também aquele trabalho aberto de pessoas que ficam lá, que fornecem também alguma coisa para a cozinha, então, aí é feito também com o que tem lá, as refeições com o pessoal que permanece. Desde o ano passado, que a gente perdeu a subvenção da Prefeitura, nós estamos vivendo aí a promoções e doações voluntárias de algumas pessoas para o Cine. Então, para isso, nós estamos fazendo essa ação agora, ações de amigos, agora, para outubro, né? Que seria o sorteio de uma moto zero quilômetro. Então, essa moto nos foi doada pela Casa da Amizade, também pelo Rôter Brumados Pavões, e que a gente está trabalhando agora na venda desses bilhetes para que realmente agraia fundos para a manutenção dessa casa. É, então, estamos todos com nossos diretores, alguns voluntários estão vendendo, né? Vai, a promoção seria até o próprio dia, em muitos casos, dia 30 de outubro de 2019, seria a moto Honda CG 160, Starts zero quilômetro, pelo sistema de Cumbuca, né, o bem? E a gente volta a frisar aqui a nossa parceria e nosso agradecimento com o Rôter Brumado e também a Casa da Amizade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto